Música Música Gente, apresentadores da Gema Essa é a apresentadora de maior no making of Aliás, no make, né? Tô indo entrevistar a preta Me peguem daqui a pouco que a gente vai arrasar Vou pegar a preta no seu make também Calma aí que eu vou fazer o olho Então você está fazendo o protesto aqui? Sim O que é isso? O que é isso? Filma, filma Vamos, vamos, esse cara Música O que você achou da reação da imprensa? Seu último desfile Música 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 Olha, gente Gostei Música 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 Quanto é fotográfico? Eu adoro! Você fala sobre essa exposição, essa série Native American, como você está no momento de fazer um projeto? É um trabalho que eu fiz durante minha residência, o Getty Research Institute, e foi um trabalho sobre religião e ritual, e são self-hibridações em fotos digitais. Olha, e para dar um super volume nos seus lábios, Gloss, que aumenta os lábios, você bota o Gloss... Oi, eu sou a Paula Rita, entrevistadora de maior do site Gema, e hoje eu vou entrevistar Karine Alexandrino, uma diva underground da tombação, diretamente do Ceará para o Rio de Janeiro, para o Dama de Ferro, na Eletroburg. Câmera Gema, eu sou a Paula Rita, entrevistadora de maiô, e você vai assistir Jeremy Scott. Vem! Eu sou a Rita, entrevistadora de maiô, estamos aqui diretamente do Festival de Cannes, e vamos conhecer um pouquinho do pavilhão. Vem, câmera Gema, que eu vou mostrar tudo hoje. Outro, eu não sei o que acontece. Ai, momentos de tensão, gente. Não é só glamour, a vida de maiô. Uma boa formação, e eu vou ter três anos, com os professores competentes. Lógio do Juju, que amor, deixa eu provar. Deixa eu provar. Olha, até o Juju vende aqui. Olha, pintosa! Qu politicão! Ahahahah! Câmera Gema! Cêra muito, eu vou gravar a vídeo! É fantástico! É muito jóia! É muito lindo! É muito bonito! É de Brasileiro, eu acho! É bem do Brasil! É maravilhoso! E não divulgou que ela é. Eu sou brasileira! Não divulgou. Não divulgou. Para o fim, mas não divulgou. OK? Câmera Gema. Eu sou a Paula Rita, entrevistadora de Maiô Beijo da Gema Eu sou a Paula Rita